MÚSICA 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 Diego ameaçou de fora de novo, a tentativa de Itadela, Diego Ribas, Luciano Castan. Ele faz o toque para o Michael dentro da grande área, a devolução não vem para o Vitinho. Sai jogando o Luciano Castan. Chamou para a tabela, voltou no Bruno Henrique. Luciano Castan. Levantou a bola na área, o toque do Castan, tirou. Toque de cabeça e o gol! Gol! Do Coritiba! É de Luciano Castan. Chegando como atacante e como centroavante. Bateu, jogou lá dentro, Castan. Gol! PULITIBA! É gol do líder! PULITIBA! El Outro! PULITIBA! Eu vou voltar ao controle da terra. Vou voltar ao controle da terra. Fuz, vamos lá na outra. Tря Cci Texas, 키 vou. Astri Pioia. Ela vai. Scanda be. Ahi, policase. Ahi. E oPRTE. PULITIBA! Ahi. dagenommen, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.